Vou contar o romance que causou sentimento, heroísmo e emoção Como uma princesa da Europa contraiu um enlace de união Como filho de um grande cangaceiro das histórias lendárias do sertão Como alguns anos depois, os jovens se encontrando A princesa e o brejeiro foram se apaixonando Eis aí o resultado do caso que eu tô contando O amor vai reinar na próxima novela das seis Tchau